Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que uma parceria entre o governo federal e um laboratório privado vai garantir a economia do SUS na compra de medicamentos de combate ao câncer produzidos aqui no Brasil. Os profissionais inscritos no Mais Médicos têm até as 11h59 da noite de hoje para escolherem os municípios onde querem trabalhar. Você vai ouvir também que já estão definidas as regras para as cidades pequenas com menos de 50 mil habitantes participarem do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, às 7h da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!